Tem nossa, tem lendária mano, tem lendária no baú do relâmpago, mano E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês Estou aqui na minha conta principal, mas hoje no clã de acesso do Omega Squadron Então se você precisa ir de um clã top com futuro aí de repente pra ir pra um clã de batalhas aí De torneios, Omega Squadron número 3 do Brasil, cara Isso mesmo, esse aqui é o clã oficial, vem com a gente rapaziada Bom, é o seguinte galera, antes de eu começar aí a fazer a zoeira do vídeo de hoje Temos baús pra abrir, tem loja pra dar uma olhada Pra gente fazer uma zoeira bacana e tá até pra gente jogar uma partida Mas antes, eu quero falar pra vocês que eu fiz uma rifa Uma não, duas rifas Eu tenho aqui que eu tinha, como eu falei pra vocês, eu comecei no YouTube gravando com o meu iPhone Então eu gravava com o iPhone, era minha câmera e meu áudio E aí eu fui melhorando e comprei alguns acessórios Depois eu comprei este microfone, que é um microfone para celular, pra iPhone e pra iPad Que você consegue colocar ele e fica muito melhor o áudio E também comprei este aqui que é pra câmera DSLR, que é aquela Canon, aquela Nikon Tem essas câmeras, esse microfone funciona muito top Então, estes dois microfones aqui galera, eu estou vendendo Mas não é uma venda normal cara, é uma rifa Você vai estar aqui na descrição, tem os dois links Você entra na rifa, dá uma na rifa, cara é 10 reais cada número E você pode ganhar aí ó, um destes microfones aqui cara, muito legal Que é profissional, custa 500 reais mais ou menos cada um desse Então por 10 reais você pode ganhar um produto de 500 reais É, é uma rifa, é uma rifa Quiser comprar, beleza, vai ajudar demais Quiser indicar pra alguém que tá começando no YouTube Quer começar no YouTube e não tem microfone pro seu celular, grava de celular Aqui ó, esse aqui grava Bom, é o seguinte, então é isso, tá aqui na descrição, dá uma olhadinha lá depois E nos próximos vídeos, no lives, eu mostro pra vocês como funciona os microfones, beleza? O link das rifas estão aqui embaixo na descrição Ah, e eu vou abrir a rifa, sortear a rifa aqui ao vivo no canal Bruno Clash em uma live E aí, quem sabe o ganhador vai estar na live também, beleza? Então é isso, vamos lá, vamos começar então a zoeira Agora é a hora, vamos começar a brincadeira Eu estou aqui na minha conta principal, tem vários baús pra abrir aqui Tem baú do clã também E, é claro, tem a loja pra fazer umas zoeirinhas também Vamos começar, é claro, abrindo aí os baús de prata Vamos lá, baú de prata aqui primeiro Já foi ouro, mais três mosqueteiras, bela carta E também esqueletos, não tão boa carta, que eu não gosto muito Mas beleza, as minhas cartas comuns já estão praticamente todas com nível ali pra ir pro nível máximo Eu só não tenho ouro pra usar pra poder botar Mas, já tenho praticamente todas aí encaminhadas Vamos lá, mais um baú de prata Ouro, mais golem de gelo, boa carta também Arqueiras também já tá indo pro nível máximo Acho que já tá no nível máximo, se não me engano também Bom, beleza, mais um baú de prata, vamos que vamos Ouro, mais flechas também E torre inferno Beleza, então, essas foram as cartas Essas são as cartas que a gente tirou no baú de prata Nos baús de prata, três baús de prata Temos um baú gigante Então, bora lá, vamos abrir Boa, vamos lá, vamos ver o que aparece Ouro 924, mais lançador Lançador Beleza, temos golem com dardo também Zap, que já tá ali tranquilo E pra nível máximo Vou ganhar um dinheirinho E também aí completar pra doação E a riante de batalha Que é, sim, uma carta que eu gostei muito, mano Essa valeu a pena, galera Essa valeu a pena, muito bom Show de bola, beleza Temos aqui também o baú do clã, galera O baú do clã Abrir o baú do clã Um, dois, três e Vamos que lá, vamos que vamos E vamos que lá Vamos que vamos E é agora Baú do clã O baú do clã que tá aí travestido, né Ou, é, utilizando o baú de ouro ali Pra aparecer, né Pelo amor de Deus Cura, não arrumaram ainda Torre Inferno Mais Bárbaros Também temos Mega Servo Essa eu gostei Essa eu gostei muito Corredor Essa eu adorei, cara Eu adorei porque tô precisando botar no nível máximo Mas tá osso Tem muito ainda 700 quase pra ir pro nível máximo Príncipe das Trevas Não vai vir lendária Mas tomara que venha pelo menos uma carta muito boa, né, galera Vamos que vamos Arqueiras Beleza, beleza, beleza Ganhamos ourinho de novo E vamos doar aqui, tá Uma mosqueteira de leve E, ah, galera Eu não joguei mais Me recuso a jogar esse desafio em duplas Mas é isso Agora vamos ver a nossa loja Esse é o deck que eu tô utilizando, galera Pra poder subir troféus Tô com 4.619 Cheguei ali a 4.700, se não me engano Foi isso, 4.700 E aí deu uma queda Mudei o deck e deu uma queda Beleza Vamos lá, vamos ver aqui, ó Tô com tudo acelerado Deixa eu ver lá o que tem em cima Não tem nada na sorte diária Não tem nenhuma lendária boa E vamos aqui para a parte da loja Presente Ganhamos aqui uma carta épica Uma x-besta Beleza Uma x-besta Não foi muito bom Ó, Goblin já tá no nível máximo Golem de gelo Golem de gelo vale a pena 10 cartinhas por mil Beleza Torre de bombas Eu não vou Eu me recuso a comprar Golem Golem sim Duas cartas 2 mil Essa é claro que eu vou comprar E também temos ali o lava round O lava round eu não vou comprar agora não Mas é o seguinte Eu vou comprar aqui para a gente poder fazer uma zoeira Dois baús do relâmpago Primeiro baú do relâmpago Vamos que vamos É agora Ouro Barril de esqueletos Coletor de elixir E bruxa E bruxa Beleza Vamos ter aí a opção de trocar alguma carta Eu A primeira carta não adianta Porque todas as comuns Elas são nível máximo Então vamos trocar aqui O coletor de elixir Veio o foguetão Veio o foguetão Vou tentar trocar a bruxa Para ver o que vai aparecer Tornado Não gostei Vou trocar de novo Bebê dragão Boa Bebê dragão É uma boa Vou tentar trocar aqui O meu foguetão Vamos ver se vem gigante Ou corredor Que é o que eu quero 1, 2, 3 e Mini peca Cara Eu vou deixar mini peca Porque a chance de dar ruim Vinha uma Torre de bombas De novo aí Cara É gigante né mano É zica É gigantesca mano Então valeu Essa é a escolha E vamos para a próxima Vamos lá Ouro Também tem Ah essa tem 4 cartas hein mano Que que é isso 4 cartas Arqueiras Golem de gelo Tem Nossa Tem lendária mano Tem lendária No baú Do relâmpago Mano Nossa senhora Mano É lendária Do baú Do relâmpago Mano Meu Deus do céu Cara que loucura mano Príncipe das trevas E agora temos lendária 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 É Vamos que vamos Temos a lendária Meu Deus do céu Cara Vamos testar agora mano O que vai acontecer Vamos lá Lendária Lendária Tomara que venha uma boa Lendária Foi Mineiro Mineiro 6 Barra 10 Agora Agora Eu fiquei maluco Porque é o seguinte Imagina Você trocar A carta Lendária Já imaginou É Imagina Cara Eu nunca troquei Uma carta Lendária Então eu vou fazer isso Cara Olha que loucura No meio do vídeo A gente descobre O título do vídeo Já imagina Tamb Essa é a vida Do youtuber Já começa a pensar No que vai acontecer E eu vou pela primeira vez Trocar uma carta lendária No baú do relâmpago Olha que loucura Nunca imaginei isso Eu tenho 5 chances Pra vir uma carta Que eu quero Eu queria muito Bruxa sombria Eu queria bastante Eu queria muito O fantasma real também Mesmo sendo Tênis Tino nerfado Queria bandida Queria também O mega cavaleiro Cara Tem algumas cartas lendárias Que seria muito bom pra mim Até mesmo O dragão infernal O mineiro Vamos lá Eu não uso tanto o mineiro É uma carta maravilhosa Né galera Mas No meu deck Eu não uso ele Então Vamos trocar E até porque Eu quero saber O que acontece Cara Trocar a carta lendária É maluquice Mano Nunca imaginei um negócio desse Vamos lá Trocar o mineiro Primeiro Troca Mago de gelo Olha que loucura Mano Trocar a carta lendária Vamos lá Mais uma Mais uma vez Cemitério 6 barra 4 Mano Temos 3 trocas ainda Mano Vamos trocar Vamos trocar Mago elétrico Mano Mago elétrico Meu Deus Tem duas trocas Mano Tem duas trocas Mano Tem duas trocas Mano Vamos de novo Vamos de novo Vamos mais uma Vamos mais uma Foi Nossa não quero nem ver Spark Meu Deus do céu Gente do céu Agora preciso trocar E é a última troca Mano Agora vai ser na sorte Mano Não tem jeito Tomara que venha uma carta boa Mano Vamos ver Nossa senhora Só pra cagar o negócio Spark Foi Troquei Mano Bandida Bandida Cara Veio a bandida Que eu gosto Também Gosto muito A batida dela É muito forte O dash dela É gigantesco E é claro Descobri aí Que funciona Com as cartas lendárias Cara Eu nunca tinha visto isso E funcionou Galera Que doideira Troquei as cartas lendárias Passamos aí Por mago de gelo Temos mineiro Mago de gelo Mago elétrico Temos também Tivemos também Spark E agora Bandida Cinco cartinhas Pra poder escolher E caiu no final Aí veio a bandida Galera Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Será que dá tempo de jogar uma Não sei Bom Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso daí Tudo 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 Pro próximo vídeo Então é isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Aqui embaixo E já não esquece De ir na rifa Clica aí embaixo Vai na rifa Dá uma olhada Se você quer ganhar Um desses Celulares Desses celulares Não Desses microfones Vai lá E participa Tamo junto Um abraço é nóis Fui Tchau 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 Tchau